Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui na casinha da Sela. Hoje o vídeo de cama posta, tá? Eu vou estar usando aqui um jogo de cama que a minha mãe me deu, mais uma vez eu fui presenteada por ela. Muito obrigada minha mãe, eu sei que você vai estar me assistindo também, então muito obrigada, um beijo pra você mãe. E agora pessoal, quero e trouxe esse vídeo pra vocês, pra vocês estarem aí fazendo na sua casa, tá? Vão ocupar o que vocês têm em casa, tá? Que é o que eu vou fazer aqui na minha casa. Eu vou mostrar pra vocês, tá? E é isso aí, Bora lá pro vídeo? Pessoal, como vocês sabem, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, tá? O dia de hoje tá bem frio aqui, deu até geada pela manhã, tá? E agora abriu esse solzinho, então vou tá arrumando aqui o meu quarto, tá? E eu vou fazer então essa cama posta e tá mostrando pra vocês, tá? Ali ó, esse aqui é o meu gramado aqui na frente, ó, ainda não arrumei ali, ó, tá? Tem a porquinha da Índia ali, ó, na gaiolinha, tá? Comendo uma graminha, tá? Lá pessoal, bem lá no fundo, é a minha cidade aqui, tá? Aqui é o bairro, né, onde eu moro é o centro ali, tá? Tá? Então, agora, vou tá mostrando então aqui pra vocês, ó, aqui então tá a minha cama, que vocês já conhecem, quem já é inscrito aqui no canal e assiste meus vídeos, já conhece a minha cama, é bem simples, tá? O colchãozinho também, já deixei ali os travesseiros com a capa, né? E agora, então, vou tá fazendo a cama uma aposta. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.